Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Aqui Marcos Louren, trazendo as últimas informações do nosso tricolor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, comente e se puder compartilhar. Com o aval de Cuca, o São Paulo monitora o atacante Mike, do Atlético Goianiense, um jogador que vem se destacando com a camisa do time de Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e chama a atenção da comissão técnica do tricolor. Além de Mike, o atacante Claudinho da Ponte Preta também despertou o interesse do tricolor. Com o aval da comissão técnica, o São Paulo tenta a contratação de ambos para 2020, no interesse de reforçar o time para a próxima temporada. E esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo. Tamo junto galera e vamos São Paulo!